Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui do Santa Cruz que trouxe uma homenagem no seu perfil nessa última semana tanto do Raniel quanto também do João Paulo, dois jogadores que eu tinha trago um vídeo aqui há 10 dias no caso, algumas ocasiões que o clube relembrou sobre esses dois jogadores e a torcida pedindo bastante essa sua volta que obviamente não é viável pelo atual momento do clube, mas quem sabe daqui a alguns anos até porque eu quero trazer aqui a atual fase desses dois jogadores do Raniel e do João Paulo que eu não ficaria nada surpreso se daqui dois, três anos eles voltassem para o futebol brasileiro o João Paulo talvez em até menos, que eu quero comentar aqui um pouco mais sobre o ex-camisa 10 e também sobre a excelente fase que o Santa Cruz vive, mais uma vitória na Série D, segundo colocado do seu grupo com uma boa perspectiva de pelo menos conseguir a classificação para a fase mata-mata e quem sabe finalmente subir, pelo menos voltar para uma Série C para pensar em algo ainda mais grande no futuro porque eu quero trazer aqui então essas informações, só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art & Foot contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos então quem aprendeu a deixar seu like, se inscrever e compartilhar, me ajuda bastante antes de dar uma sequência aqui no vídeo, estou a um recado da Leon, onde eu te dou R$25,00 ao você fazer o seu registro vindo por esse seu link aqui embaixo na descrição não precisa de fazer um valor do primeiro depósito ou algo nesse sentido, só vindo por esse meu link que vai estar na descrição ou no primeiro comentário fixado, você clica lá, faz seu registro e já vai estar inserido o cupom CRUZEIRO, você vai ter R$25,00 para apostar como quiser, em odds a partir de 1.30 e no máximo até R$3,00 mas é um valor bem tranquilo para você apostar, tem vários jogos aí que entram nessa cotação e lembrando, os próximos jogos na Série D disponíveis também, o próximo compromisso no sábado do Santa Cruz contra o Pacajus, depois contra o Souza, fora de casa e no caso os jogos na Série D fica disponível no dia que vai ter o jogo, tá? Então esse jogo vai ser no sábado, no sábado de manhã ali, já pode ir que vai estar disponível esse jogo do Santa Cruz, fora os outros jogos, né? Campeonato Brasileiro, os jogos aí também, no caso, amistosos nesse meio de semana, então para você começar, o link vai estar aqui na descrição Bom, então eu quero começar falando sobre a excelente fase que o Santa Cruz vive, vitória por 2x0, né? Fora de casa contra o Globo, onde conseguiu o resultado aí com os gols do Fabrício no primeiro tempo e na segunda etapa ali também o Mendes confirmando, né? O placar o Santa Cruz então com esse resultado assumiu a segunda colocação do grupo atrás apenas aí do Pacajus, que é o compromisso, né? No final de semana que pode assumir a ponta os dois clubes com 14 pontos, mas no caso o Pacajus tem um saldo de gols melhor do que o Santa Cruz até aqui 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota e pelo começo, né? Muita gente pensava que o Santa Cruz iria sofrer bastante esse ano para conseguir a classificação, claro que ainda não está tudo definido, não está tudo encaminhado mas já é um começo muito melhor do que era de se esperar principalmente depois do início ruim também de temporada que a equipe não apresentou o futebol foi até parecido com o caso do Vitória, né? O Vitória e o Santa Cruz começa nossa, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil muito mal mas no Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui, não tem dado muitos sustos para a torcida os outros adversários aí, ó, o Souza aparece na terceira colocação com 2 pontos a menos com 12 pontos, depois o Campinense e o Nacional com 10 e também o Potiguar e na penúltima colocação é o Iguatu e no último o Globo com apenas 4 pontos até aqui vale lembrar também os próximos compromissos além do Pacajus fora de casa nesse sábado, no outro final de semana contra o Souza e depois volta a jogar no dia 1º de julho, né? dentro de casa, então eu vou deixar aqui o link da Leão para você apostar nesses jogos e já ter nesses R$25,00, já para começar a apostar, o link está na descrição Bom, quero falar agora então sobre essas homenagens, né? Que história é essa, Gustavo? Do João Paulo, do Raniel? Quero começar sobre o João Paulo que no sábado, né? O Santa Cruz postou aí, no caso, homenagem do dia 10, ele colocou assim, né? Se é dia 10, é dia de relembrar quem é o 10 e faixa colocando, né? Uma sequência ali da foto do João Paulo com a camisa do Santa Cruz com as excelentes atuações que ele teve pelo clube agora eu trago aqui um pouco mais dos números dele e também aquela foto no jogo contra o Sport, me perdoe se eu estiver enganado mas que ele acaba sangrando, né? O olho e tudo mais que é uma foto, acho que uma das mais emblemáticas, eu diria que recentes, né? Do futebol brasileiro de algum jogador que, mesmo com aquele sábado, ele jogando e tudo mais que ficou um carisma muito grande do João Paulo com a torcida nem parece que ele jogou só dois anos, né? Porque foi 2015 e 2016 mas nesse período ele jogou mais de 100 jogos, né? Que é o que eu vou falar daqui a pouco enfim, teve essa sequência, um engajamento gigante nas redes sociais mais de 20 mil curtidas nesse post e mais de mil comentários, é muita coisa, muita coisa mesmo o João Paulo que atualmente está aí com seus 32 anos de idade não é tão velho assim, está numa idade ok atualmente lá no Seattle Solters deixei aqui, ó, o Ogol, que é o site que eu uso pra ver as estatísticas eu tô aqui no Chile, agora fica mostrando que é 0-0 ou 0-0, enfim mas é o Ogol que eu uso no Brasil dá pra ver aí os números dele que ele é revelado no Internacional passou antes pelo Atlético Goianiense em 2013 foi muito bem, foi mal pelo Goiás em 2014 e chega então pro Santa Cruz em 2015 onde joga a Série A e a Série B 2015, 16 2015, 45 jogos e 3 gols 2016, 60 atuações, 3 gols e 3 assistências então, é igual eu falei, né ele, apesar de ser duas temporadas apenas jogou mais de 100 jogos no total, 105 partidas 6 gols e 3 assistências não conseguiu o número de assistências dele em 2015 depois sai pro clube pra jogar no Botafogo, né fez uma ótima campanha pelo Botafogo naquele ano o Botafogo chega na semifinal da Copa do Brasil vai pra Libertadores então, foi um desempenho muito bom no João Paulo que é muito querido até hoje pela torcida do Botafogo naquele ano, 53 jogos, 3 gols e 7 assistências 2018 não consegue jogar só no Campeonato Carioca, 15 partidas e 2019 volta com tudo mais 4 gols, 3 assistências em 49 jogos e assim, ele é um camisa 10 mas assim, até ele faz uma função às vezes até um pouco mais adequada não era aquele meia que ficava só lá na frente não, muita garra, voltava, atacava e até hoje é uma das suas principais características não ser só um meia armador de criação que vai ficar lá na frente um camisa 10 ou camisa 8 ali e tal apesar de ele fazer esse papel você pode ver que até os números da camisa desde quando ele sai do Santa Cruz sempre foram esses outros, né não era mais o 10 hoje lá pelo Seattle Solters na MLS ele é o camisa 6 e vive uma fase boa nesse ano de 2023 ele chega ali, ó 2020, 2021 somou nesse período 50 jogos 7 gols marcados e 12 assistências 2022 ele não joga com muita frequência ter apenas 13 partidas no ano passado com um gol mas nessa temporada já tem 17 partidas e uma assistência um bom início de 2023 com a camisa do Seattle Solters que lá é um número muito mais baixo de jogos, né o time se jogar longe chegar longe, jogar muito faz ali suas 32, 28, 27 partidas no ano muito diferente no Brasil que no Santa Cruz mesmo em uma temporada ele jogou incríveis 60 jogos então tem um reconhecimento muito grande da torcida igual falo, né o Santa Cruz voltando ali por uma série B no mínimo daqui a uns dois anos, tomara aí sim podemos esperar quem sabe o João Paulo voltando para o clube não sabemos se até lá ele já vai ter voltado ao futebol brasileiro mas daqui a dois anos o Santa Cruz subir agora para a série C depois para a série B ele estaria ali com 34 para 35 acho que numa hora boa para voltar para o Brasil também para ver se você concorda comigo discorda deixa a sua opinião aqui embaixo bom, para terminar quero falar aqui do Raniel que completou seus 27 anos de idade nesse último domingo e o Santa Cruz fez esse post, né lá no Instagram, no Twitter parabenizando o jogador pelos seus 27 anos que também teve uma grande repercussão no caso aí falando, né que o Arruda sempre será sua casa e tudo mais muitos torcedores também relembrando essa ótima passagem do Raniel pelo clube revelado aí na base do Santa Cruz e muita gente até lembrando o gol que ele fez pelo Vasco ano passado contra o Sport que ficou bem marcado aí acho que o torcedor vai lembrar dessa comemoração muito por conta dessa identidade que ele tem muito forte até nos dias de hoje com o Santa Cruz atacante que já está com 27 anos, né eu que sou torcedor do Cruzeiro acompanhei desde o início quando ele sai lá do Santa Cruz para chegar no Cruzeiro em 2016 onde ele naquele primeiro momento vai para o time de base e logo depois foi uma peça importante no time do Cruzeiro principal que era o que ele já vinha trilhando lá no Santa Cruz onde ele começa, né no Santa em 2014 5 jogos aí em 2015 2 gols em 15 jogos e em 2016 ele deixa o clube 2021 com 21 partidas ou 2016 com 21 partidas não marcou nenhum gol mas já tinha uma boa um carinho muito grande da torcida por saber do potencial do atleta tanto que ele vai para o Cruzeiro de empréstimo e depois compra ele em definitivo em 2017 onde ele marcou 4 gols em 23 jogos foi importante naquele ano para o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, tá teve alguns jogos que o Cruzeiro nas oitavas jogou contra a Chapecoense só com o time em reserva e ele que fez o gol da classificação por 1x0, né tipo assim ninguém esperava que o Cruzeiro naquele ano iria muito longe na Copa do Brasil estava com o time em reserva e o Raniel foi dando conta do recado dependendo se não fosse por aqueles gols dele talvez não teríamos conquistado a Copa do Brasil de 2017 e 2018 foi muito importante marcando contra o Santos contra o Atlético Paranaense nas oitavas as quartas e finais foi muito importante 9 gols em 55 jogos é vendido por mais de 13 milhões 11 a 13 milhões de reais para o São Paulo e depois não consegue jogar tem vários problemas pelo São Paulo pelo Santos e por último estava no Vasco onde jogou razoavelmente 16 gols em 45 jogos é números bons mas ele começa a temporada muito bem e termina em baixa em 2023 ele até joga dois jogos no Paulista pelo Santos mas ambos os clubes o jogador e o clube rescindem o contrato de forma amigável e atualmente ele está lá no futebol chinês que vive uma fase boa no time da segunda divisão chamado West Coast onde está por lá 20 onde está até aqui em 2023 9 partidas 4 gols e 1 assistência esse aí também é outro o Raniel acho que daqui uns 2 anos também se quiser voltar para o Brasil ano passado estava no Vasco na Série B será que é loucura pensar também no Santa Cruz jogar uma Série B eu acho que não mas o Santa Cruz fazer na sua parte tem vários jogadores que jogaram no clube num passado não tão distante que na minha opinião poderia ser uma boa volta quero saber se você concorda comigo também deixa a sua opinião aqui embaixo bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado vou deixar outras sugestões de conteúdos que também já trouxemos aqui no Black Arthur de notícias do clube empresa do Santa Cruz notícias do mercado da bola opções de contratações que está aparecendo aqui para vocês e o link embaixo na descrição para você garantir esse resgate de R$25 de saldo lá na Leão para você começar a postar valeu galera valeu galera valeu 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 valeu